Se você quiser pode chegar Peguei um encontro de multidão Chegue se quer vontade A festa vai começar Vamos meter dança Suingão de arrepiar Se você quiser pode Quebra Que, 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 que Que, 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 que Be, 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 be Deixa o arrepio Vambora, gente! Vambora, minha linha Vai na quebradinha Vai na quebradinha Vai na quebradinha Vai na quebradinha Se você quiser pode Que, 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 que Que, que, que Que, que, que Be, 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 be Be, be, be Deixa o arrepio Que, 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 que O movimento é pra liberar geral O movimento é pra liberar geral Vem no molejinho É daquele jeitão Parece um formigueiro Encontro de multidão Vem no molejinho É daquele jeitão Parece um formigueiro Encontro de multidão Chega, que, que, que Chega e siga a vontade Festa vai começar Festa vai começar Vamos meter Dança sua e não Despear Se você quiser Pode Que, 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 que Que, 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 que Vai na quebradinha Eu quero ver Minha, vai na quebradinha Minha, minha, minha Minha, minha Vai na quebradinha Se você quiser Pode Que, 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 que Que, 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 que Eu disse Se você quiser Pode Chegar